Olá pra você que acompanha o portal Norte de Notícias. O Cintean Sindicato, que representa os professores estaduais, continua com a ocupação na sede da Secretaria Estadual de Educação. O Cintean, há mais de 10 horas, tenta uma reunião com o secretário de Educação, Luiz Fabián, mas, segundo o sindicato, eles não foram atendidos. O movimento pede a suspensão das aulas presenciais na rede pública por conta da pandemia da Covid-19, já que, segundo eles, não há garantia de segurança aos profissionais e aos alunos. Vamos ver agora o depoimento da professora Ana Cristina, que está na sede da Seduc e fala sobre supostas retaliações da secretaria contra os ocupantes. Nós estamos na Seduc desde as 9 da manhã, já desligaram as luzes, já desligaram o ar, não temos água, não temos banheiro, e a nossa única exigência é uma reunião para tratarmos da vida dos trabalhadores em educação do estado do Amazonas, que estão sendo obrigados a trabalhar no presencial quando nós sabemos que não há garantia para as nossas vidas e para as vidas dos nossos alunos. É assim que a secretaria nos trata. É preciso que nós estejamos denunciando o que estão fazendo conosco. Abuso é algo que não pode acontecer. Respeitem os trabalhadores. Nós solicitamos uma resposta da Seduc em relação à ocupação feita pelo Cintean, mas até o fechamento desta reportagem, a Seduc não respondeu. Eu sou Anilton Júnior, do Portal Norte de Notícias. Eu sou Anilton Júnior, do Portal Norte de Notícias.